Uma curitibana que trabalha com restauração de fotos fez uma ação muito bacana, bem bonita. Ela recuperou e restaurou fotografias antigas de uma família que perdeu vários desses registros nas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Fotografias que já não tinham tanta qualidade ganharam uma bela aparência nas mãos da Ana Elisa. A fotógrafa e designer descobriu o gosto de recuperar retratos antigos de um jeito despretensioso. Foi vendo fotografias danificadas que até eram da família da minha sogra, do meu marido. E ela tinha várias, assim, e ela estava triste e tal. Então eu falei, deixa eu ver se eu consigo, né? Porque eu já trabalhava com fotografia e eu sou formada em design gráfico. Então eu comecei a restaurar essas fotos dela e ela tinha mais, eu restaurei mais. E eu comecei a fazer essas publicações no Instagram, contando a história das fotos para as pessoas. O hobby acabou virando um ofício, um trabalho que ela exerce com muito carinho. Eu acho que mexe até comigo, né? Dependendo de como a foto é ou de como a pessoa me conta a história, principalmente. Porque eu gosto muito de saber, né? Quem é aquela pessoa com quem eu estou mexendo ali todo dia, né? No computador. Quem é essa pessoa para você? Por que é importante para você? Recentemente, ela descobriu nas redes sociais um homem que, em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, conseguiu salvar pouca coisa. Algumas delas eram fotos de família, que já estavam danificadas pelo tempo. Esse era o meu pai, esse é o meu filho quando era pequeno. Esse é a minha mãe, esse é o meu neto. Ele mostra no vídeo a foto da mãe, do pai, do sogro, enfim, de várias pessoas. Fotos 3x4. E eu falei, eu quero muito ajudar a dar esse presente para eles, né? Para trazer uma alegria para essa família. Tanto que eles falam que a gente já está alegre, já passou. Mas eu acho que eu pude trazer um pouco de carinho ali, um pouco de afago, né? De ter essas fotos de volta. E eu fiz elas maiores, assim. Então eles vão poder pôr no porta-retrato, pôr na parede. A família, que vive em Cruzeiro do Sul, no interior gaúcho, se emocionou ao receber as fotografias restauradas. Ah, meu Deus do céu, olha só, a mãe. Ah, mas como é que ela sente? Não, mas olha a mãe, que linda. Deixa eu ver a tua mãe, que eu não lembro. Parece uma pineta. Que amor. Para a Annelisa, acostumada a realizar esse tipo de restauração, a recuperação dessas fotos foi algo diferente. Uma grande iniciativa que a emocionou bastante. Eu fiquei muito feliz. O dia que eu recebi, eu chorei, assim, o dia inteiro. Porque foi uma conquista para mim, né? Fazer isso tudo acontecer e ver que eles ficaram felizes e que eu consegui trazer alegria, né? Que era uma coisa que eu queria muito. Então foi uma alegria geral, assim. Todo mundo ficou feliz recebendo. O dia inteiro, assim, o dia inteiro porque Mais um tempo teve que ser feia de hoje com um boca. O dia inteiro. Legenda Adriana Zanotto